Ai meu coração Pega a nega véia agora aí pra dar aquela dançada hein Tomando duplo malte O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado e eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender torto em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender torto em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui no mundo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado e eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende a vida é uma escola Troca a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender torto em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu quero Te desejo noite e dia Quero me prender torto em você Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho Não sei te esquecer Ó, pegando de trás, bolhão Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem é amor O que será que eu falei Dá pra ver Alô, Ratão, canta, hein Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Alô, Diego Souza Alô, Diego Souza Alô, Diego Souza Pode filmar que eu sei cantar essa A cidade já pegou no sono Eu já li de novo as L e as revistas Estou em pleno abandono O show já fez a última entrevista A Mauri também já foi embora Já está terminando o perfil O intercine que acabou agora Com certeza você também viu A verdade é que você está do mesmo jeito E está sofrendo tanto quanto eu Tembo se é um defeito Um bom ao teu coração e ao meu E pra essa dor o único remédio Seria um de nós Pro outro ligar Eu estou na portaria do seu prédio Estou no celular Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Está cheio de suspeita Está desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente Com isso cegado É melhor eu subir Te amar e dormir Do seu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Está cheio de suspeita Está desconfiado Pega o telefone Diga pra ele Que ele está falando com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente Com isso cegado É melhor eu subir Te amar e dormir Do seu lado Só pra contar aí Alexandre Piz Estão falando Pra eu tomar cuidado Eu posso sofrer Eu não ligo Eu te quero Eu assumo Eu pago pra ver No amor Tanta coisa acontece Só quem está dentro É que pode entender Dessa vez Eu não vou me fechar Eu não vou esconder Teu passado Não tem importância Não quero saber O que importa De agora em diante Sou eu e você As histórias de amor Que tivemos Foram uma espécie De preparação Nós ficamos amadurecidos E sóbios De coração Nosso sonho Não é ilusão Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me levar pra onde você for Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me levar pra onde você for Você também Não devemos nada Pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me levar pra onde você for Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me levar pra onde você for Pra onde você for Tá pegando fogo 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 Amém.